MÚSICA 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 Fez o gol de honra, Vitor Golaço, meteu essa curva na bola MÚSICA MÚSICA E Vitor Empata o jogo Pro vermelho e branco da capital Tradicional MÚSICA 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 Agora a defesa do Vitória Tá aberta, hein, Vitinho Mando a mano com o Gabriel Foi pra cima da marcação e a pênalti MÚSICA Nino e Vitinho Bom duelo esse aí, dois baixinhos Ligeiros Bolão, hein, cinco estrelas aí de três dedos pro Vitinho Encarou o Nino, tocou atrás Jefferson pro Vitinho Vai passar A aproximação do Jefferson Vitinho Se manda o Botafogo Olha a chance E ataque, Marcelo Nicásio não achou nada Vitinho Bola pro Keno, não tá entendido MÚSICA 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 Aí, Vitor. Bom trabalho de bola. Oito minutos. Que lance, hein? Que lance do Vitinho. Vai disparando ali pela esquerda. Que lance do Moraes e Juazeiro. Se manda vai embora. O Botafogo. Vitinho. A inversão de bola é boa pro William Hickson. Olha o lançamento no ataque do Botafogo. Vitinho. Corre, se esforça, evita. A bola na linha de fundo. Lance de pura habilidade. Plasticamente um lance lindo do Vitinho. É o Botafogo. A defesa do Vitinho está completamente desarrumada. Vitor. O passe. É pro Jetson. 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 Tchau 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 But you, but you, but you, you answer, you answer, but you answer The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now My universe will never be the same, I'm glad you came, I'm glad you came I'm glad you came You cast a spell on me, spell on me, you hit me like the sky, spell on me, spell on me And I decided you look well on me, well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can Can you spend a little time, time to slip it away, away from us so stay, stay with me I can make, make you glad you came The sun goes down The sun goes down